Salve, salve, gurizada! Arroba Passarim 95 chegando com mais informações aqui no canal do Faid em uma semana de programação especial. A gente deve estar aí nessa segunda-feira já retomando todas as nossas atividades em relação às lives, mas ao longo da semana passada fizemos uma programação somente com vídeos para trazer informações, trazer notícias para vocês da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, com centenas de mortos, milhares de desabrigados, pessoas que ainda tentam reconstruir a vida, voltar tudo do zero e a gente trouxe aqui conteúdos especiais além, é claro, de falar de futebol e a gente sabe que muita gente também não quer nem saber de futebol nessa hora, né, gurizada? Então a gente fez uma mescla aí de assuntos, um mix de assuntos e vamos continuar trazendo conteúdos especiais aqui para vocês enquanto essa tragédia persistir ou pelo menos aí enquanto as coisas não voltarem ao normal. Algumas notícias que a gente trouxe na semana passada davam conta do técnico Renato Portalupe que foi resgatado, gurizada, e acabou trocando de hotel em Porto Alegre. E no dia seguinte, Renato deixou a capital dos gaúchos e rumou para o Rio de Janeiro. Inclusive o técnico junto com a filha deixaram aí um vídeo explicando a decisão do Renato. O Renato falou que estava ajudando da melhor maneira que pudesse, que ia ajudar, que continuaria ajudando. Falou que a tristeza dos gaúchos é a tristeza dele. Enfim, explicou para o povo gaúcho essa saída de Porto Alegre, mas a gente está com a matéria da saída do Renato de Porto Alegre na semana passada, que até então a gente não tinha trazido aqui no canal do Farid, a matéria do Globosport.com. O técnico do Grêmio precisou deixar o hotel onde mora. Após ter que deixar o hotel onde mora por conta da enchente, Renato Portalupe deixou Porto Alegre e vai ficar no Rio de Janeiro até a situação do Rio Grande do Sul se normalizar. Segundo o próprio treinador, a decisão foi tomada após uma conversa com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. A CBS oficializou no início da tarde desta terça-feira o adiamento dos jogos dos times gaúchos de todas as divisões até o dia 27 de maio. O Grêmio está com as atividades suspensas desde a semana passada, com a Arena e o CT Luiz Carvalho ainda prejudicados pela enchente. Na segunda-feira da semana passada, Renato Portalupe precisou deixar o hotel onde mora, na zona norte da capital, e se deslocou para outro estabelecimento. Em conversa com o presidente gremista, decidiu retornar para o Rio de Janeiro enquanto os trabalhos seguem suspensos. De lá, ele diz que seguirá mobilizado para ajudar as pessoas afetadas pela tragédia das enchentes. Abrindo aspas aqui para o técnico Renato Portalupe. Depois de uma conversa com o presidente Guerra e com os demais membros da diretoria, chegamos à conclusão que seria melhor deixar Porto Alegre. Somente por isso estou indo para o Rio de Janeiro. E mesmo de lá, vou seguir ajudando o máximo que eu puder. A situação é muito complicada. Estávamos sem água no hotel e no Rio de Janeiro vou conseguir mobilizar muito mais pessoas para seguir ajudando. Toda a minha força, meu carinho e meu apoio ao povo gaúcho, falou Renato Portalupe, que tem residência fixa no Rio de Janeiro e costuma durante as folgas, quando tem tempo, ir para a cidade. O Grêmio ainda não deu perspectiva de retornar às atividades e acompanha de perto os efeitos da cheia em Porto Alegre. Bom, gurizada, é isso então. A gente vai ficando por aqui e a qualquer momento a gente volta com mais informações a respeito de tudo que anda acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou arroba Passarinho95. Obrigado pela audiência. Valeu!